Olá, bem-vindo a mais uma prática de yoga. Se você não me conhece, eu sou a Lari. E essa é uma prática pra gente fluir. Eu coloquei esse nome porque realmente é uma prática pra ser mais solta. Pra gente não ficar tão rígido assim nas posturas e a gente trazer mais movimentação pro corpo, né? Mais ondulações da coluna, mais ativação dos ombros, pra gente começar fazendo um aquecimento bem soltinho mesmo. Que eu gosto bastante de fazer quando eu não tenho muito tempo. E essa é uma prática que eu preparei pra você que não tem muito tempo, uns 30 minutinhos. E você trazer essa sensação de fluidez, de soltura do seu corpo, de você realmente sair da rigidez. Então esse é o intuito da prática. A gente fluir, a gente soltar o corpo e a gente perceber o movimento como algo mais livre, né? Não tão colocado assim em uma caixinha. Bom, queria lembrar vocês também de sempre não esquecerem de comentarem aqui nos vídeos do seu canal se vocês gostarem. De se inscrever no canal, de fato, né? Se você ainda não é inscrito. Ativar o sininho pra você receber as notificações. E também se você quiser, você pode me adicionar, me seguir lá no Instagram. Meu Instagram é arroba yoga com o Lari, tudo junto, igual aqui o nome do canal. Se você quiser me deixar uma mensagem, enfim, lá eu também coloco conteúdos mais pessoais, vídeos, dicas e sempre também de yoga. Então é isso. Eu te vejo lá no tapetinho e espero que você goste dessa aula. Bom, pra essa prática a gente vai começar sobre os calcanhares. Se essa postura não for acessível pra você, você pode colocar uma almofadinha ou você pode sentar de outra maneira. Então a gente vai começar lá na postura da criança, com uma plástica mais curtinha. Então pode separar um pouquinho de joelho se você precisar. Faça algumas, leva a testa em direção ao chão, relaxa os braços. Faça algumas respirações bem profundas. Solta todo o ar. Inspira. Solta. Mais uma vez, respiração profunda. Solta pela boca. E nesse momento que você tá nessa postura de... Como se a gente fosse uma criança mesmo, um bebê lá no útero. Nessa postura de acolhimento. Você vai começar a observar o seu corpo e de repente aqui trazer a sua intenção. Nesse momento de introspecção, desse reverenciar de si mesmo. Você mentaliza o seu sankalpa, a sua intenção. E aí, colocada a sua intenção. A gente vai caminhar com as pontinhas dos dedos e as mãos lá pro lado direito. Vai até onde dá. Relaxa a cabeça. Traz pro centro. Vai lá pro outro lado. Sente o alongamento na lateral. Traz pro centro. E aí, aqui a gente vai desenrolar. E ficar aqui. Ainda sobre os calcanhares, se for acessível pra você. A gente vai levar os ombros bem pra trás e pra baixo. Fazendo círculos. Começa uma prática pra soltar. Traz pra frente. Vai parando. Vai e começa a circular o pescoço. Levando o queixo lá pra baixo. Cabeça lá pra trás. Pra um lado. Pro outro. Vai parando. Braços à frente. Movimenta os punhos pra um lado. Pro outro. Leva os braços lá por trás das costas. Puxa bem os ombros. Abre o peito. Inspira. Vai soltando o ar atrás. A testa em direção ao chão. As mãos ao pompom lá pra cima. E aí, soltou. Estendeu os braços. Pressionou as mãos. Queixo lá no peito. Vai desenrolando devagar. Até você vir pra quatro apoios. E a gente vai fazer um gato e uma vaca mais longo. Assim, movimento mais longo mesmo. Então, encolhe bem aqui a barriga. Queixo lá pro peito. E aí, eu inspirar. Alonga esse gato e uma vaca. Puxa o bumbum pra trás. Aí, solta o ar. Puxa o abdômen pra dentro. Vai indo pra frente e pra trás. Como se estivesse fazendo longinho. Expira. Bumbum pra trás. Expira. Queixo no peito. Empurra o quadril um pouquinho pra baixo. Aí, vai fazendo. Isso cada vez mais longo. Solta o ar. Não se preocupe tanto com a forma do movimento. Inspira. Expira. Vai movimentando as suas escápulas. Solta o ar. Empurra o chão. Separa as escápulas. Inspira. Afunda um pouquinho. Abre o peito. Aí, a gente vai parar. E vai fazer como se fosse um movimento de oito. Então, você vai pra um lado. Aí, faz aqui um oito. E volta. Não precisa ser um oito perfeito. Eu não faço um oito perfeito. E aí, vai. Lembra, a intenção não é a gente fazer uma coisa assim... É... Rígida. Mas é você se movimentar. Aí, vai pro outro lado. De acordo aí com o seu corpo. Vai. Vai no seu ritmo. Se quiser fazer outra coisa, eu faço outra coisa. Balança o bumbum. Circula o quadril. Aí. A gente vai dar uma longadinha nos punhos. Então, volta os dedos lá pra trás. Vamos fazer círculos. Pra um lado. Deixa o cotovelo bem estendido. Né? Esses movimentos são mais livres. Fica um pouco mais difícil de explicar. Porque eles... É pra você soltar o seu corpo mesmo. Pro outro. Mãos pras laterais. Pro um lado. Pro outro. Isso. Estendemos braços pra frente e quadril lá pra trás. Agora, a gente vai fazer aquelas ondinhas. Que é do... Da postura da criança pra postura da cobra. Então, o queixo lá no peito. Pressionou o chão. Separa bem os ombros. Puxa o abdômen bem pra dentro. Vai levando lá pra frente. Quando os ombros alinharem com os punhos. Desceu o quadril. Não deixa aí a tala embaixo. Aí já puxa o bumbum lá pra trás. A gente vai fazer tipo como se fosse meio. Vai lá pra trás. Soltou o ar. Vamos lá. De novo. Vai lá pra frente. Quase desceu tudo o quadril. Já puxou. Já puxou ombros. Vai lá pra trás. Inspirando. Abrindo o peito. Soltando o ar. Lá pra trás. Queixo no peito. Começa a inspirar. Desceu um pouquinho o quadril. Abriu o peito. Já puxou. Agora, vamos fazer o movimento completo. Queixo no peito. Inspirou. Subiu. Como se fosse postura do gato. Alinhou ombros com os cunhos. Desceu o quadril. Vai desenrolando vértebra por vértebra. Chegou lá atrás. Empurra o chão. Abre o peito. Inspira. Queixo no peito. Empurra o chão. Retornou. Postura da criança. Mais duas vezes. Inspirou. Expirou. Mais uma vez. Inspira. Desenrolou. Empurrou o chão. Rolou os ombros pra trás. Solta o ar. Dessa vez a gente vai lá pro cachorro pra baixo. Empurrou o quadril. Apoia os dedos dos pés. Empurrou o chão. Subiu o quadril. Já vai flexionando o joelho de cada vez. Imagina que você tá se espreguiçando no seu cachorro pra baixo. Então você vai... Como é que você se espreia? Você vai dar uma... Uma lançada aqui, ó. No quadril. Sobe um calcanhar. Empurra o quadril pra um lado. Sobe outro calcanhar. Empurra o quadril pro outro. Olha por baixo da axila. Movimenta o seu pescoço também. Vai soltando o ar. Empurra o chão. Né? Vocês já viram o cachorro se espreguiçando? Eles se empurram assim mesmo. Lá vem lá pra cima. Aí. E aí daqui, dobra um pouquinho os joelhos pra você precisar. A gente vai caminhar lá pro finalzinho do tapete. Com os joelhos aqui flexionados, a gente vai fazer uns movimentos de onda também. Então, daqui você vai fazer um abdômen pra dentro. Coxa e empurra pra baixo. E aí você vai subir. Vai expandindo o seu peito até a metade. Abriu o peito. Aí desmoronou. Aí de novo. Então inspirou o coxa pra baixo. Abdomen pra dentro. Abriu o peito. Desmoronou. Com muito cuidado. Coxa pra baixo. Abdomen pra dentro. Abriu o peito. Expandiu. Inspira. Expira. Fechou. Inspirou. Expirou. Agora, abdômen pra dentro. Coxa pra baixo. Vai expandindo. E aí subiu os braços. Apertou o bumbum. Abriu o peito. Levou os ombros pra trás. Inspira. Solta o ar. Vai flexionando a tela embaixo. A gente vai dobrar os joelhos. E vai dar passinhos pra fora. Deixa os pés pra fora. Pontinha dos dedos das mãos. A gente vai soltar um pouquinho os quadris. Então, se você conseguir, né? Se não usa as mãos. A gente vai levar um joelho aqui em direção ao chão. Pode até tocar no chão se você puder. Traz de volta. Aí trocou. Como se... Isso lembra um alimento... Um alimento... Um movimento meio animal. Vai soltando. E aí vai se permitindo. Vai soltando seus braços. Vai deixando estralar. Vai relaxando a frente. E aí parou. A gente vai colocar os joelhos no chão. Quatro apoios. Ombros. Põe isso aqui na linha dos ombros. Desceu aqui o peito. Bumbum pra cima. Aí. Apoiou os dedos dos pés. Traz o joelhinho um pouquinho mais pra dentro. De fazer esse movimento aqui na cobrinha. Então relaxou os pés. E aí ó. Você vai empurrar a pelve pra baixo. Então cóccius pra baixo. Empurra o chão. Pelve pra baixo. Conforme a pelve vai descendo. Você vai estendendo os braços. Levando os ombros pra trás. E inspirando aí por último. Tira o joelho. Isso. Leva os quadris lá pra trás. Relaxa a postura da criança. Inspira. Solta todo o ar. Pressionou o chão. Volta lá pra quatro apoios. E agora a gente vai descer até lá embaixo. E vamos aquecer um pouco mais a coluna. Pontinha dos dedos das mãos aqui. Pra fora do tapete. Cotovelos apontam pra cima. Ombros pra trás. Pressionou o chão. Juntou os ombros. Levou eles pra trás. Ao mesmo tempo. Inspira. Leva. Expirou. Desenrolou. Mais uma vez. Inspira. O queixo tá próximo ao peito. Inspira. Expirou. Mais um. Inspira. Alonga bem. Aparta um pouquinho os glúteos. Abre o peito. Solta o ar. Isso. Dá uma balançadinha no pescoço. Mãos no chão. Apoia os pés. Empurrou. Voltou lá pro cachorro pra baixo. E aí vamos fazer mais umas mundinhas aí. Daqui. A gente vai fazer o seguinte. Então a gente vai. Aqui ó. A gente vai empurrar bem o chão. Queixo próximo ao peito. Você vai levar como se fosse. Como se você quisesse vir pra prancha. Mas talvez sem tirar os calcanhares. E aí ó. Puxa o abdômen pra dentro. Puxa o cocos pra dentro. Sei que isso é meio esquisito. Mas é isso. Não tem muito o que falar aqui. Então puxou aqui pra dentro. Aí fez um com a corcundinha. E aí ó. Soltou aqui a pelve. Bumbum pra cima. Retornou. Então é esse o movimento ó. O queixo vai pro peito. O ombro vem. Aí soltou. E foi pra trás. O abdômen pra dentro. O queixo vem pro peito. O ombro separa. Bumbum pra cima. Abriu. E aí isso vai se ampliando. Aí a gente sobe o calcanhar adicionando esse movimento. Aí ó. Subiu o calcanhar. Abdômen pra dentro. Cocos pra dentro. Orelha aqui bem próxima ao ombro. Soltou o abdômen. Empurrou. Bumbum. Abriu o peito. Mas vai fazendo do seu jeito. Vai testando o seu movimento. Aí paramos. Lá no cachorro pra baixo. Agora a gente vai fazer o movimento como se fosse completo. Então do cachorro pra baixo pro cachorro pra cima. Então você vai fazer o seguinte. Vai deixar esse cachorro talvez um pouquinho mais curto. A gente vai subir bem calcanhares. Abdômen pra dentro. Bem pra dentro mesmo. Empurra bem o chão. Ombros bem separados. Queixo próximo ao peito. Então subiu o calcanhares. Bumbum pra dentro. E aí ó. Você vai vir, 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 vir. Abdômen pra dentro. Separa, separa, separa os ombros. Quando os ombros alinharem com punhos. Vai deixando o quadril cair. Solta o quadril. Deixa os braços estendidos. Rolou os ombros pra trás. Ativou as pernas. Pra voltar. Queixo no peito. Empurra o chão. Empurra, 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 empurra. Empurra, separa, separa, separa. Por último, calcanhares em direção ao chão. Solta o ar. Vem pra pontinha dos pés. Flexiona os joelhos. Olha a frente. Traz os seus pés à frente. Opa, esquentou, né? Segura a cotovela. As cabeças entre os braços. Deixa o corpo bem pesado. Balança de um lado pro outro. Relaxa as mãos. Mãos aqui abaixo dos joelhos. Vamos fazer três hábitos tanás. Então inspira. Abre o peito. Leva os ombros pra trás. Solta o ar. Relaxa. Sempre esse movimentinho de onda. Você vai sempre controlar aqui o seu abdômen e a sua pelve. Inspira aí o peito. Expira. Mais uma vez. Inspira. Expira. Deixa o corpo bem pesadão. Vai desenrolando bem, bem, bem devagar. Aí, daí a gente vai fazer uma torçãozinha, alongamento lateral. Então, vamos deixar o pé esquerdo, pé direito no centro. A gente vai cruzar a perna esquerda. Subiu o braço esquerdo. Mão direita pega lá no punho. Puxou. Sente o alongamento lá no lado esquerdo. Voltou. Pé esquerdo agora no centro, pé direito cruza. Só a pontinha do pé, não precisa, pode dobrar o joelho, mas não precisa. Braço direito sobe. Pegou o punho. E puxou. Traz de volta. E aí, a gente vai dar aquela chacoalhadinha, chacoalha os punhos, chacoalha a cabeça. E aí, vamos continuar fluindo dessa maneira mais soltinha. Então, mãos lá no centro do peito. Inspirou. Elevamos os braços, alonga, inspira, solta o ar, flexiona até lá embaixo. Inspirou, coluna alonga, abre o peito, mãos lá no chão, pés lá pra trás. Vamos flexionar até lá embaixo. E aí, a gente vai fazer aqui três cobrinhas. Inspirou. Subiu só o peito, levou ombros pra trás, cotovelos pra trás, soltou o ar, desceu. Mais uma vez, inspira. Mais duas vezes, né? Expira. Mais uma vez. Inspirou. Expirou. Empurrou o chão, apoiou os dedos dos pés e retornou lá pro cachorro pra baixo. Pé esquerdo no centro, vamos elevar a perna direita. Dobrou o joelho. Apontou direito lá pro teto, joelho direito lá pro teto, calcanhar na injeção. Ah, o glúte pé é em flex. Se você conseguir abrir um pouquinho mais, traz pontinhas dos dedos da mão direita aqui. Aí, espreguiça. Deixa o ombro esquerdo sem virar, tá? E aí, opa. Pode fazer movimento circular com o quadril. Então, traz o joelho pro centro e pra fora. Sem dobrar os cotovelos, sem se encurtar aqui, sem fazer corcundinha na coluna. Traz pro outro lado. Isso. Parou no centro. Vamos trocar. Vamos fazer as duas pernas de uma vez. Elevou o pé na esquerda, abriu o quadril, dobrou o joelho. Aí, se conseguir, pode abrir até um pouquinho mais. Ativa o pé, separa os dedinhos do pé. Traz de volta. Movimento circular com o lado. Leva esse joelho bem lá pra cima, ó. E pra baixo. Como se você estivesse desenhando um círculo bem grande mesmo. Trocou o lado. Isso. Voltou. Pé no chão. E empurrou o chão. Pé esquerdo ao centro, levou o pé na direita. Inspira. Olha a frente, vem trazendo o joelho pra dentro do peito. Piso entre as mãos. Desceu o joelho esquerdo. Vai. Inspirando, levando o tronco e braço. Solta o ar, abriu o cotovelos. Pontinha dos dedos das mãos. Estendeu a perna direita. Traz o tronco em direção à sua perna. Solta o ar. Flexionou o joelho. Apoiou o pé de trás. Elevou o joelho de trás. A gente vai trazer aqui o antebraço. Por cima da coxa. Pé esquerdo paralelo. Braço direito por cima da orelha. O pau contrário, né? Braço direito aqui por cima da perna. Braço esquerdo por cima. Inspira. Mão lá no chão. Vamos girar o pé de trás uma vez. Duas vezes. Cair pra lateral. E aí traz a mão direita lá pra trás. Traz o seu braço direito pra frente. Dá um passinho pra frente com o seu pé esquerdo. Inspira. Solta o ar. Estendemos aqui joelhos. E aí daqui a gente vai fazer o triconasana. Então você pode girar o pé de trás. O importante é levar esse quadril lá pra trás alinhado com o seu tornozelo. E aí subir o braço esquerdo. Então se você precisar subir bastante, sobe bastante. Inspira. Olha pra baixo. Flexiona os dois joelhos. Tirou o pé de trás. Pisou lá pra trás. Ou pra prancha. Ou direto pro cachorro pra baixo. Solta o ar. Elevou a perna esquerda. Inspira. Flexiona o joelho. O joelho entra pra dentro do peito. E aí pisou entre as mãos. Desceu o joelho direito. Vai inspirando. Elevando o tronco e braços. Solta o ar. Espalha. Dez da mão. Abre o cotovelos. Abre o peito. Mãos lá na frente. Inspira mais uma vez. Soltou o ar. Estendeu o joelho esquerdo. Traz o tronco próximo à sua coxa. Relaxa a cabeça. Retornou o pé esquerdo. Apoiou o pé de trás. Girou o pé de trás paralelo. Antebraço esquerdo por cima da coxa. Quadril apontando pra baixo. Braço direito por cima da orelha. Olha pra palma. Isso. Inspira. Olhou pra baixo. Traz a mão direita aqui por dentro. Girou o pé de trás uma vez. Duas vezes caiu pra lateral. Pode dar um passinho pra fora. Braço esquerdo lá por trás das costas. Inspirou. Trouxe a mão esquerda. Centralizou o joelho. Apoiou o pé de trás. Dá um passinho pra frente. Inspira. Soltando o ar. Estendeu os joelhos. Postura da pirâmide. Da pirâmide pro triângulo. Girou o pé de trás. Vai abrindo o quadril. Abrindo o peito. Levando o ombro direito lá pra trás. Ativa a perna de trás. Triconassa. Inspira. Olhou pra baixo. Mãos ao lado do pé. Esquerdo. Retornou pra trás. Pode fazer ovinhaça. Ou ir direto pro cachorro. Solta o ar. Cachorro pra baixo. Inspira. Solta o ar. Pé esquerdo ao centro. Levou o pé na direita. Inspirou. E aí vem trazendo o joelho pra dentro do peito. Separa bem os ombros. Pisou entre as mãos. Pontinha dos dois das mãos. Desceu um pouquinho o quadril. Elevamos o tronco e o braço. Ao lado das orelhas. Inspirou aqui. Da mesma forma que a gente fez lá embaixo. Soltou o ar. Abriu o cotovelo. Expandiu. Aí deixando o quadril mais baixo. Vamos abrir para o guerreiro dois. Encaixou o quadril. Girou a coxa de trás pra fora. Relaxou o braço de trás. Palma da mão direita pra cima. Inspira. Alonga. Soltou o ar. Girou o pé de trás. E aí mãos no centro do peito. Encaixou o quadril. Postura da deusa. Da postura da deusa. A gente vai levar o peso lá pro pé direito. Vai estender. Se você conseguir, estende o seu braço direito. Estende o braço esquerdo lá pra cima. Inspira. Mãos voltam lá pro chão. Girou o tronco pra frente. Dá um passinho pra trás. Pra frente, desculpa. Estende o joelho. Mão esquerda lá no chão. Abriu o peito. Levou o braço direito lá pra cima. Triângulo torcido. Inspirou. Flexionou o joelho da frente. E aí vamos levar tronco e braço mais uma vez. Ao lado das orelhas. Pontinha do pé de trás. Inspira. Expirou. Mãos pro chão. Retornou o prancha. O cachorro pra baixo. Inspira. E solta. Adomukha. Pé esquerdo lá pra cima. Inspira. Flexiona o joelho. O joelho entra pra dentro do peito. Pisou entre as mãos. Desenrolou. Estendeu o pé de trás. Elevou o tronco e o braço ao lado das orelhas. Inspirou. Expirou. Abriu o cotovelos pela lateral. Abriu o peito. Expandiu. Quadril fica abaixo. Girou o pé de trás. Encaixou. Abriu o guerreiro dois. Relaxou o braço de trás. Mão esquerda pra cima. Inspira. Alonga. Retornou o tronco pro centro. Girou o pé de trás. Encaixou o quadril. Mãos no centro do peito. Postura da deusa. Vai. Levando o peso lá pro joelho esquerdo. Desceu. Estendeu os braços. Pressionando o joelho esquerdo. Mãos voltam pro chão. Girou o tronco pra frente. Dá um passinho pra frente com o pé direito. Estendeu os joelhos. E aí, ó. Estendeu a coluna. Abriu o peito. Triângulo torcido. Olhou frente pra baixo. Flexiona o joelho da frente. Escorregou o pé de trás. Elevou o tronco e braço. Rala das orelhas. Inspira. Mãos no chão. Vem e aça. Ou cachorro pra baixo. Vem pra pontinha dos dedos dos pés. Flexiona os joelhos. Olha a frente. Vem trazendo seus pés por fora das mãos. Aí. Desceu. Malasana. Mãos no centro do peito. Expande peito. Empurra joelhos. Apoiou a pontinha dos dedos das mãos. Elevou um pouquinho o quadril. Aí a gente vai subir aqui num agachamento. Traz o braço da frente. E inspira. Soltando o ar. Mãos no centro do peito. Estendeu perna. Inspirou. Elevou os braços. Expirou. Desceu até lá embaixo. Aí. Aí. Pontinha dos dedos das mãos. Eleva calcanhares. Dá uma soltadinha de novo. E aí a gente vai juntar aqui os pés. Pra dentro. Vamos descer. E devagar. Use as suas mãos. Sentar. Lá no tapetinho. Abraça. Traz joelhos pro peito. Abraça. Estende coluna. Já eleva os pés. E aí vamos fazer a postura do barco. Vai estendendo até onde der. Tentando manter a coluna longa. Abre o peito. Inspira. Trouxe de volta. Cruzou. Trouxe as mãos. E aí. Vamos. Ficar aqui de joelhos. De joelhos. A gente vai fazer a postura do camelo. Então você pode deixar os dedos dos pés conectados. Joelhos e pés. Apacitados na largura dos quadris. Vamos fazer esse camelo por etapas. Então segurou. Ou lá no calcanhar. Ou no tornozelo. Você vai trazer. Toda a intenção lá. De empurrar o quadril pra frente. Ativou o glútex. Ativou a parte da frente. E de trás das pernas. E empurrou o quadril. Expandiu. Estendeu o abdômen. Expandiu o tórax. O braço direito pode ir lá pra trás. Ou lá pra cima. Aperta o glúteo. Inspira. Solta o ar. Trouxe de volta. Trocou. E empurrou. Trás de volta. Mais uma vez. Mais duas vezes. Eu tô hoje com uma vez na cabeça. Aí traz de volta. Vai lá. E se você quiser. Você pode completar a postura. Continue empurrando. Expande o peito. Se quiser. Relaxa os pés. Pra voltar. Queixo no peito. Vai desenrolando. Isso. Muito bem. Senta lá nos calcanharos. Dá uma respiradinha. Aí. Daqui. A gente vai apoiar os dedos dos pés. Vai tentar aqui empurrar o chão. Aí a minha sugestão. Você pode fazer a postura do corvo. Se quiser. Vai dar um passo pra frente talvez. Fazer a postura do corvo. Mãos afastadas na largura. Aqui dos ombros. Dedos voltados pra frente. Joelhos de preferência. Vem logo em cima aqui dos braços. Projetou o peito pra frente. Mantém aqui o olhar à frente do seu tapetinho. Ajustou. Ativou os pés. Empurrou o chão. Subiu. Voltou. Juntou os pés. De velhos levemente flexionados. Inspira a coluna longa. Solta o ar. Traz de volta. Abdomen próximo às suas coxas. Relaxa a cabeça. Sulta na assana. E aí. Devagar vai flexionando mais uma vez. Vai sentando de volta lá pro seu tapetinho. Ufa. Deu uma esquentada. E aí a gente vai estender perna direita à frente. Traz pé esquerdo aqui na parte interna. Eleve os braços ao lado das orelhas. Ajusta o tronco. Deixa o joelho semi-flexionado caso você precise pra você não arquear suas costas. Inspira. Soltando o ar com o peito aberto. Vai desenrolando. Última a virar a cabeça. Respira. Última a expiração. E na próxima a expiração vai desenrolando devagar. Passou perna direita por cima. Abraçou. Abriu o peito. Traz de volta. E estendeu. Perna esquerda. Traz pé direito. Eleva os braços. Inspira. Expira. Desceu. Desceu. Última a expiração. Traz de volta devagar desenrolando. Passou o pé direito por cima. Abraçou. Trouxe o joelho pro peito. Mão direita lá pra trás. Alonga. Inspirando. Solta no ar. Torce. Devagar retorna ao centro. Desfaz as pernas. Estamos já deitando com as costas no chão. Traz de joelhos pro peito. Abraça. Faz um balancinho de um lado pro outro. Massageia suas costas. Fazendo pequenos círculos pra um lado. Pro outro. Tenta estender as pernas. Dá uma soltadinha nos pés. Fazendo círculos com os tornozinhos pra um lado. Pro outro. Separa bem os dedinhos. Dá uma chacoalhadinha. Joelhos, peito. Abraça. Despreguiça. Os braços lá pra trás. Solta os punhos. E aí, estendemos os braços pra lateral. Inspira a sua atenuária. Deixa os joelhos caírem pra sua direita. Olha pra sua mão esquerda. Se for o que, pro pescoço. Traz de volta ao centro. Inspira. Solta o ar. Vai pro outro lado. E aí, você pode se acomodar pro seu Shavasana. Vai lá, estendendo as suas pernas à frente. Deixando os pés caírem pra fora. Os braços ao lado. Encaixando os ombros. Você pode fazer qualquer outro movimento se você precisar. Ou a sua invertida. E aí, você vai inspirar profundamente algumas vezes pelo nariz. Solta todo o ar pela boca. Inspira. Expira. Vai relaxando todo o seu corpo através dessas respirações. Ela relaxa no seu rosto. Estensionando a testa. Relaxa nas pálpebras, nas sobrancelhas. E aí, você pode permanecer nessa postura do Shavasana. Por alguns instantes ou minutos. De uma forma bem confortável. Procure depois, quando for se levantar, que seja de uma maneira gentil. E eu vou te deixar nesse momento seu. Pra você curtir. Essa postura de entrega e de relaxamento. Agradeço pela sua presença. Namastê.